Fala, galera! Além do futebol chegando, com mais um vídeo do quadro Curiosidades. E o tema de hoje ainda deixa muitas saudades nos brasileiros. É a Copa do Mundo de 2002, o ano do Penta. E, rapaziada, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal pra apoiar o presente que a gente tá começando aqui agora. Deixar o gostei se vocês curtiram o vídeo. E também seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Aqui, ó. A primeira curiosidade foram as eliminatórias da Copa da Oceania, quando a Austrália fez 31x0. Isso mesmo, 31x0 na Samoa Americana. E o mais interessante disso é que a Austrália nem participa mais da eliminatória na Oceania. Agora eles competem com as seleções da Ásia. Você já viu seu time ganhar de 31x0? Ainda não. Ainda vai ver, vai deixar. A nossa segunda curiosidade é que na decisão de terceiro e quarto lugar entre Turquia e Coreia do Sul, o turco Hakan Sukur fez gol com 11 segundos, e esse é o gol até hoje mais rápido da história das Copas do Mundo. E esse gol foi muito importante porque a Turquia venceu por 3x2 essa partida e conseguiu sua melhor classificação na história das Copas. Hakan Sukur. Hakan Sukur. Seu culpa. Fez um gol com 11 segundos. A nossa terceira curiosidade foi um marco histórico na história das Copas. Pela primeira vez na história tivemos dois gols contra na mesma partida. foi entre Portugal e Estados Unidos, quando Jorge Costa marcou a favor dos americanos e Jeff Agus marcou a favor dos portugueses. E essa partida terminou 3x2 para os Estados Unidos, que acabou avançando para o mata-mata da Copa e Portugal ficou na fase de grupos. A nossa quarta curiosidade é que desde 1974 na Alemanha, o jogador não marcava mais de 7 gols na competição. Ronaldo em 2002 fez 8, inclusive 2 gols na final. Esse dado é muito importante porque desde o Ronaldo ninguém mais conseguiu fazer mais que 7 gols na mesma edição da Copa. A quinta curiosidade é algo polêmico sobre a arbitragem. A Itália teve 5 gols anulados na Copa do Mundo. Um recorde. E um desses gols foi no gol de ouro, que o italiano Tomassi fez um gol em posição legal e o desanulou e a Coreia acabou avançando na Copa. E a Itália... O Ronaldo nunca viu o nome do técnico aqui. Bora Milutinovic. A nossa sexta curiosidade é que o técnico sérgio, Bora Milutinovic, disputou 5 edições da Copa do Mundo dirigindo 5 seleções diferentes. Foram elas Estados Unidos, México, Costa Rica, Nigéria e China. E é importante ressaltar que ele perdeu 3 jogos para a seleção brasileira durante essas 5 edições. É muito feliz, né? E o técnico brasileiro, Carlos Alberto Barreira, logo depois na Copa de 2010, empatou esse recorde ao dirigir Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, a seleção brasileira e a África do Sul. E... Bora. A sétima é que o Brasil terminou a Copa invicto, com 7 vitórias em 7 jogos. Mas não foi só a seleção brasileira que terminou a Copa sem perder uma partida. A Itália avançou até as quartas de final sem perder um jogo, com 3 vitórias e 2 empates. A Irlanda foi a terceira seleção que também terminou a invicta competição, com uma vitória e 3 empates. A nossa oitava curiosidade é que o atacante sul-guriano, Anjum Han, nas oitavas de final, fez um gol que desclassificou a Itália da Copa. E ele jogava no Perúdia da Itália e ao final da Copa ele teve o seu contrato rescindido. Qual o nome dele mesmo? É o nome dele. A nossa nona curiosidade foi que na Copa de 2002 a França defendia o título de 1998, mas com uma campanha pífia em um grupo com Dinamarca, Senegal e Uruguai, fez a pior campanha da história das Copas de uma seleção que defendia o título. Ficou em 28º no geral. O interessante é que nas Copas seguintes também, Itália e Espanha tiveram colocações horríveis. A Itália ficando em 26º e a Espanha ficando em 23º quando defendia os títulos. E a nossa décima e última curiosidade é que o Cafu em 2002 se tornou o único jogador a disputar três finais de Copas do Mundo seguidas. Ele foi campeão em 1994 e 2002 e perdeu apenas a final de 1998 para a França. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, por favor, deixem o gostei aí, se inscrevam no nosso canal, divulguem para os amigos e comentem outros temas que vocês queiram que a gente faz um vídeo para vocês. E um grande abraço para o nosso seguidor Vinícius Alencar que falou com a gente no direct do Instagram pedindo um salve. Então está aí o seu salve, Vinícius. E se você quiser um salve aqui do ADF nos próximos vídeos é só comentar aqui embaixo, mandar direct no Instagram para a gente e seguir aqui a gente na rede social. Tem Twitter, Facebook, Instagram. Pode seguir a gente lá. Beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu. E rapaziada, não se esqueça de seguir a gente de seguir a gente e não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E não esqueça de seguir a gente siga nossas redes sociais, por favor. Instagram, Twitter e Facebook. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu sou uma estrela.